Esse é o novo comando dos paredões, o boteco da bregadeira Alô Dona Irine, vem comigo meu filho Vou falar pro papai que você quer, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é, é amor Vou te dar só amor Esse é o novo comando dos paredões O boteco da bregadeira, a lavadinha gostosa papai Vem que vem Aqui é o comando dos paredões O boteco da bregadeira, vem de lavada, vem de lavada A M Produções, aqui seu nome tem mais potenciado Quem comanda é você Eu sou só teu de mais nada Tô topando essa parada Todo dia um pra te ter Fala pro papai que você quer, é, é amor Vou te dar só amor Vou falar pro papai que você quer, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Vou falar pro papai que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Esse é o novo comando dos paredões E o telefone é o 779-8273-9901 Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só teu de mais nada Tô topando essa parada Todo dia um pra te ter Fala pro papai que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É, é amor Vou te dar só amor Vou falar pro papai que você quer É, é amor Vou te dar só amor Vem de boteco, vem as meninas Alô meu parceiro, leu Nas teclas, joga baixinho Vem com o boteco, vem comigo Vem comigo, meu filhinho Fala pro papai que você quer É, é amor Vou te dar só amor Vou falar pro papai que você quer É, é amor Vou te dar só amor Vem assim Fala pro papai que você quer É, é amor Vou te dar só amor Vou falar pro papai que você quer É, é amor Vou te dar só amor É por isso que eu falo, é o número dos perejões Se liga papai, cheguei O número dos perejões